Como perfume aquático, eu falei assim, gente, aonde? Eu não senti, particularmente falando, né, gente, o aquático dele é o que? É um aquático espírita, né? Vai que se manifesta na pele de algumas pessoas, a gente não sabe. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Bom, no vídeo de hoje eu trago pra vocês aqui símbolo da perfeição, né, só pelo frasco, porque a fragrância... Já, já, já eu falo pra vocês, tá ok, mas não tô aqui pra criticar. Mas, enfim, gente, eu ia gravar esse vídeo ontem, porque ontem eu tava me sentindo assim, lindo e belo. E, no fim, eu acordei hoje assim, né, destruído, mas vivo, então vou gravar assim mesmo, então tá bom. Não reparem, porque é o que tem pra hoje, vocês já estão acostumados, né, não? Então, antes de mais nada, já deixa aquele like maravilhoso, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo pra quê? Pra ter sempre novidades aqui no canal, então, bora lá! Olha só, de quem vamos falar hoje? Sim, que é o Lebelli Jampogutti, eu tava louco nesse perfume. Vai ter o vídeo de comprinha sim na semana do vlog, sim, porque eu fiz uma viagem maravilhosa e esse aqui eu consegui na viagem, já, já vou falar pra vocês, tá ok? E nessa viagem eu gravei vários vlogs pra vocês, gravei muita coisa mesmo e tem bastante comprinha que eu não mostrei aqui no canal ainda e algumas coisinhas só que eu soltei no Instagram, né, essencial que vocês viram lá. E tirando isso, tem muita outra coisa que eu vou jogar aqui no canal pra vocês, mais assim, exclusivo, digamos assim, né, meu Deus, não é uma grande coisa, né, não? Ai, palhaçada! Mas eu tô aqui pra falar desse perfume aqui hoje e ele eu acho que não aparece no vlog porque eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas lá tem muitas outras coisinhas aí, bem interessantes, que eu vou trazer aqui pro canal. Foram as outras coisinhas também que chegaram aqui depois que eu cheguei na viagem, eu tenho que mostrar pra vocês também, tá ok? Então, com um tempinho vai ter. E vai ter a semana do vlog assim que eu conseguir editar, porque eu tô com problema nazista, aí tá difícil, gente, tá difícil. Eu tô assim, será que eu faço meu exame? Um exame caro pra caceta. Eu falei assim, não tem necessidade disso, eu acho que eu vou pegar um perfume. Peguei um perfume e o exame ficou pra trás, né, porque eu tô esperando o SUS, porque eu pensei que o SUS ia me dar um exame de graça. Não, eu tô esperando o SUS desde o ano passado, ano retrasado. Todo ano eu espero o SUS, mas nunca consigo um SUS, né? Então não é do meu SUS que eu tô falando, é desse perfume maravilhoso. Olha, quem quer ver a lata? Ninguém, né? Ai, mas a lata é linda, né? Olha que lindo! Olha! Ai, eu sempre tenho medo de tirar essas bonequinhas daqui, mas uma escrita falou assim que tira porque, né, não tem nada, nenhum problema. No primeiro dia eu fiquei... Tá, esquece. Olha que linda, gente! Olha que lindo esse frasco. Todo trabalhado no detalhe, luxo, poder e sedução. É um perfume aí que diz ser viciante sexualmente falando, né? Pra aquelas horas aí. Eu queria esse perfume só pelo frasco, tá, ok? Não vou mentir. Eu também quero masculino, só pra poder ficar os dois, um do lado do outro, lindos e maravilhosos. Esse, gente, eu consegui na Duffrey, na Duffrey Shop, eu acho que é isso mesmo, tá, ok? É uma loja dentro dos aeroportos que tem geralmente, né? Aeroporto? É. Aí eu fui, tava lá em Recife, parei no aeroporto, fiquei lá sentindo já que eu tinha que ficar seis horas naquele aeroporto esperando um avião, né não? Aí eu fui e fiquei lá na loja. Toda hora eu entrava lá, cheirava, saía. Falei assim, moça, eu não vou roubar não, tá? Mas eu ainda saio com o perfume daqui. Sério. E foi isso que aconteceu. Eu entrei lá várias vezes. Nem a moça só de tocaia. Falei assim, eu fiquei conversando lá com ela, cheirando uns perfuminhos. E saí com essa maravilha aqui que eu consegui uns descontos de 50%. Todos os perfumes estão lá, qualquer perfume que você comprasse, você consiga uns 50%. Eu falei assim, meu Deus, necessito. Tá, ok? E consegui esse perfume aqui com uns 50% de desconto. Esse daqui é o de 50ml. Queria o de 100? Queria, mas não tinha. Só tinha o de 50ml. E eu consegui isso aqui. E ainda por cima, o que eu ganhei junto? Um hidratante de brinde. Cada hidratante que eu não peguei. Ó, veio esse hidratante de 75ml. Esse hidratante cheira muito. É muito gostoso. Olha. Ai, lindo demais. Eu fiquei muito feliz com esse brinde do hidratante. Bora lá falar com o perfume, gente. Ele é um perfume o quê? Ele é classificado como perfume oriental. Tá na cara, tá no cheiro. Só que quando você se sente, você fala assim, meu Deus. Que perfume oriental maravilhoso. Poderia ser mais? Poderia. Mas é o que tem pra esse perfume aqui. O conteúdo dele é gostoso, sim. Eu adorei, amei. Só que eu não, sabe? Não me cocei tanto quanto eu me cocei pra ter o frasco. Sério. Mas o perfume é divino, tá bom? Ele tem o quê? Ele tem a saída aí de pera. Uma pera meio verde aí. Só que ele tem uma presença. Ele tem um embáquer bem forte. Traz um fresco aí da bergamota. Sabe? Esse lado cítrico aí. Ele tem o vivo de cibernato de coração dele. E já no fundo entra o quê? Uma baunilha. Só que a baunilha dele é bem assim, carregadona. Ele tem esse lado doce aí. Bem doce. Bem presente, né? Uma baunilha bem trabalhada. Bem conceitual. Que é um destaque, assim, ao auge também da perfeição. Ele tem esse lado frutado aí, sim, da pera. Traz uma suculência aí. Traz algo gostoso, cremoso. Ele fica cremoso na pele. Na saída, quando eu borrifo esse perfume na pele, ele me dá uma certa ardência no nariz, sabe? Causa aquela sensação meio dormente. Que em alguns perfumes eu gosto, outros não. Nesse daqui eu gostei, sim. E esse doce aí tem essa presença, gente. Ele tem um lado balsâmico aí que eu gostei muito. Não é aquele destaque, aquela coisa assim, meu Deus, nossa. Que nem eu gosto de perfume balsâmico. Não, mas ele tava ali, sabe? Uma coisa bem trabalhada, bem conceitual, bem clean, bem elegante, bem sexy. Bem carnal, sabe? Ele não vai agredir em nada. Quando você usar no dia a dia aí, né? Maneiras borrifadas. Maneira nada, né, gente? Use e abusa. Faça como você faz sempre. Porque eu, ó, taca aquele borrifado no corpo. E me sinto assim, ó. Maravilhoso. E ele fica classificado como perfume aquático. Eu falei assim, gente, aonde? Eu não senti, particularmente falando, né, gente? O aquático dele é o quê? É um aquático espírita, né? Vai que se manifesta na pele de algumas pessoas, a gente não sabe. E também ele tem o lado verdinho aí, né? Desce dessa pera verde aí. Essa pera meio verde aí. Ai, que delícia. Ele tem um toquezinho amadeirado e velha de boa. E no dia que eu testei ele, gente, tanto quando eu testei ele várias vezes na loja. Toda loja que eu entrava, eu queria borrifar o perfume. Sério. Eu já saí da Ressuíla e borrifei o perfume. Eu queria ir lá na Rene e borrifar também. Só que nesse dia eu não tinha encontrado pra poder borrifar. Né? Fui na Alete também. Fui em vários lugares de borrifar esse perfume. Eu já tinha borrifado e queria borrifar mais ainda. Pagando de demência. Ai, meu Deus. Não conheço. Deixa eu sentir. Né? Ai, que delícia. Ai, que delícia, meu Deus. Tá, mas ele é um perfume, tipo assim, agradável. Que vai agradar a maioria aí, sim. Né? Mas ele é bom testar na pele aí pra ver como é que ele se comporta na sua pele e tal. Mas ele tem uma vibe legal. E ele tem uma fixação, gente. Ai, meu sovaco. Meu Deus. Ele tem uma fixação muito boa na pele, né? Ele passa aí de umas 7, 8 horas. Ele ainda tá presente, sim. Ele tem uma potência aí marcante, pelo menos, na minha pele, tá? Ele tem uma concentração mais oleosinha, assim, na saída. Ele que, ainda mais minha pele que é oleosa, então eu não posso nem, assim, desfazer da fixação. Porque tem uma fixação, assim, exemplar na minha pele. Assim como a maioria dos jumpons, né? E a projeção dele não é aquela coisa, assim, nossa, estrondosa, maravilhosa, perfeição, que deixa rastros, quarteirões. Não, sabe? Por umas 2 horas aí ele vai tá projetando, assim, com presença ali, quando você chega perto da pessoa. Vai ter isso numa volta. Toda hora que eu me movimentava eu sentia esse cacete desse barulho batendo ali, mas ignorem. Tá ok? Toda hora que eu me movimentava eu sentia, entendeu? Com presença. Só que não é aquele perfume que vai, sabe? Exalar todo momento. Não, essa não é a proposta dele. Bem que poderia ser. Ele é um sensual aí, né? Acho que é mais um perfume sexual mesmo, entendeu? Usem pra aquelas horas. Ou então pra qualquer hora que você quiser usar o perfume. Então é isso, gente. É um perfume bem moderado aí. Tá ok? E gostar, gostei. Amar, nem tanto, mas o frasco eu amei sim. Né, não? Então tá aí, gente. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Foi algo bem básico mesmo. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like maravilhoso. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E compartilhar esse vídeo pra quê? Pra ter sempre novidades aqui no canal. Um beijão e até o próximo vídeo. Bye!